A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, bem-vindos A nossa terra Espero que se sintam bem aqui Que levem boas recordações De toda esta ambiente Também da nossa monumentalidade Nós estamos, diria, num local Digamos, de recolhimento Mas não estamos a profaná-lo Porque todos nós estamos, de facto Irmanados nesta vontade De preservar De defender E de valorizar A nossa própria cultura Que, ao que mais, valorizarmos A nossa cultura, maior recebemos Muito obrigado a todos A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigada. A entidade que também colaborou com o nosso festival e tem continuado a colaborar com o nosso setembro. Muito obrigado. Dou dois passos para frente. Boa tarde, meus senhores representantes e unidades feminadas, meus senhores e minhas senhoras. Antes de mais, começo a lamentar que o meu húngaro e o meu castelhano não permitam fazer discurso nessas línguas que possam fazer-me entender, pelos representantes da Bolívia e da Hungria. Portanto, penitenciem-me por isso, por eventualmente vocês poderem ajudar alguém que consiga traduzir algumas minhas palavras, porque eu acho que é fundamental esta presença deles, exatamente por aquilo que levou aqui este festival para se organizar desta forma. E o Dani, o Daniel, já o começou a abordar. De facto, até o ano passado o polícia de Penacov organizou durante 13 ou 14 anos o Feste das Eleições. Um festival que envolveu o conjunto de arranjos de Penacov e outros grandes convidados, que eram nacionais, que era o Dr. Nelson. A sessão próxima é o Ministério do Orval para entregar algo ao grupo da Hungria. Obrigado. 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 à porta das entidades e esperamos que nos ajudem. Temos sempre ouvido o que sinto, outras vezes o não, mas pensamos que de alguma forma queríamos marcar essa colaboração que logo destes anos todos as entidades têm colaborado conosco. Para isso, nós vamos entregar uma pequena lembrança. Primeiro, à Câmara Municipal de Pernambuco. Isto foi feito pelo Sr. Alfredo Marcos. Nós pedimos algo para o piso de levão, uma casinha da Ribeiro, falta aqui a asanha, mas há uma forma de ser para simbolizar a nossa gratidão ao longo destes anos. Obrigado por estarem presentes. É pena que o resto das pessoas não me tenham ouvido. Vamos então dar início ao nosso festival, vamos fazer um pequeno desfile e vamos dar início com a atuação dos grupos. Muito obrigado. 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 Obrigado.